E chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra uniram-se contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram Os Vingadores, o invencível e blindado Homem de Ferro, Thor, o Príncipe do Trovão, o herói mais forte que existe, e Capitão América, o Primeiro Vingador. Os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra.